Leris e Dento, eu sou o WW, bem-vindos ao Metinho, e vamos começar com esse canto traduzido. 106, a música que eu vou cantar, ah, também, é, só que essa é dos anos 80. Ah, filma, ali eu não era nem nascido, né? Dos anos 80, puta merda. Não era nem nascido, eu só nasci no final dos anos 80. Shhh, a música que eu vou cantar aqui, eu acho que todo mundo já escutou, né? Todo mundo já usou essa música, até como trilha sonora pra, de novela, pra comercial, pra tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Shark! Oi. Shark! Isso pode cortá-lo como uma faca. Se o presente vira fogo numa corrida, numa corda em trio, sei o que será. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maníaca, maníaca Maníaca, maníaca Ah, essa foi a música de hoje, a música que eu cantei é do... Mano, nem eu sabia o nome da pessoa que cantava essa música, porque eu só tinha assistido em filme, que era flash dance, né? O nome do canto é Michael Simba... O nome da música é Mênica, maníaca Aff, mas... Desculpa por eu ter me empolgado, só faltava dançar, mas não posso dançar, né? Que essa... Enquanto eu estiver segurando o celular na mão, provavelmente ele não ia me fumar direito dançando Depois eu me mexo Puta, a gente já usou essa música pra zoeira Mas, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Desse vídeo aqui Aff, Maria Pra mulher que assistiu esse vídeo gostou Valeu, nos vemos no próximo vídeo E... Cerrando com a esquerda Tchau